Tudo bom, pessoal? Hoje vamos fazer um vídeo polêmico. Eu não queria gravar esse tipo de vídeo porque muita gente tem posição pró-Estados Unidos, outros têm posição pró-OTAN, outros têm posição pró-Rússia e são cada vez mais distintos os interesses com relação a isso, né? As pessoas... é muito difícil a gente enxergar todo o cenário político mundial e eu venho falando isso pra muita gente há muito tempo. Se você acredita que existe algum país realmente parceiro do outro, você tá iludido, né? Hoje, quando a gente fala em geopolítica, é cada um por si. Cada país tem que se preocupar com a sua soberania e com os seus interesses. Por isso que eu falo muitas vezes e eu tenho rebatido isso em muitas, muitas, muitas palestras que eu dou, às vezes conversa com amigos, vídeos que eu faço. O Brasil precisa, sim, se militarizar e desenvolver tecnologia nuclear. Nós estamos caminhando pro mundo onde vocês veem até países com desenvolvimento muito abaixo do Brasil, muito abaixo, Coreia do Norte, por exemplo, Irã, por exemplo, onde a gente vê países com embargos econômicos que têm grandes dificuldades de negociar com o mundo. Esses países se desenvolveram nessas áreas porque eles sabem que eles vão se tornar reféns em algum momento e quando você vira refém, você tem que seguir o fluxo da maré humildemente, quietinho, porque senão você passa a ser alvo de algo que você talvez não queira. Então, vamos começar a olhar um pouco melhor, vamos começar a enxergar um pouco melhor isso. Eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo dois vídeos que eu achei muito importantes. Um deles é do Rogério Nittabian, meu amigo. Grande abraço. Rogério, muito obrigado aí pelas dicas que você vem dando. Eu compartilho muitos vídeos seus. E eu tenho certeza aí que acaba agregando muito no conhecimento das pessoas. Parabéns pelas lives, parabéns pelos vídeos. Muito legal o seu canal, recomendo a todos. Vou deixar esse vídeo em específico aqui embaixo, onde ele fala sobre a Alemanha e França vão negociar com a Rússia a questão da crise isoladamente, independentemente da decisão da OTAN. Ou seja, países, membros da OTAN, estão falando, olha, peraí, o interesse da OTAN é uma coisa, mas o meu interesse pessoal é outro. Rússia vem cá, vamos conversar, porque nós precisamos do seu gás e nós precisamos do seu petróleo, principalmente nessa hora de inverno, que é onde eles estão vivendo ali um verdadeiro caos por causa disso, tá? Então esse já é o primeiro passo que a gente tem que entender. Segundo passo, eu vou deixar também um link aqui da Sputnik Brasil, onde eles falam sobre a frustração da Ucrânia com relação à postura dos Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, eu fiz aqui no meu canal mesmo uma entrevista com a cônsul Carolina Bernardes, que é um cônsul da Rússia, excelente pessoa, adoro a Carolina. Carol, beijo para você, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Minha amiga adora o trabalho da Carol. Deem uma olhada na entrevista que eu fiz com ela. E onde ela fala, né? Cada lado tem a sua versão da história. Não existe o bonzinho nessa questão de geopolítica, né? Não existe o, ah, eu tenho 100% da razão, o mundo tem que estar comigo. Não, cada um tem o seu interesse. A gente precisa começar a enxergar que cada um tem o seu interesse. E se você é brasileiro e está no Brasil, o seu interesse é a soberania brasileira. Se você é brasileiro e está em qualquer lugar do mundo, lembre-se que o último lugar onde, se tudo der errado, onde você pode ir é o Brasil. Então, é interessante que o Brasil esteja sempre muito bem, muito forte, muito sólido. Para todos nós, mesmo que você tenha cidadania de outro país e mesmo que você more em outro país. É importante termos, sim, a soberania nacional no Brasil, em qualquer outro país. Mas é importante para nós, como brasileiros, olharmos para essa questão. Então, vamos seguir aí. A Ucrânia é decepcionada com os Estados Unidos pela postura. Nesse vídeo que eu fiz com a Carolina, a comparação entre o poder militar bélico russo com o poder militar bélico OTAN. Se vocês pegarem o russo e a OTAN, em muitos casos, a Rússia tem o dobro de poder militar bélico do que a OTAN junta. Porque não imagine que os Estados Unidos vão mandar todos os soldados dele para lutarem ali pela Ucrânia. Não, a OTAN tem um acordo e eles mandam o número de efetivo disponível para aquele acordo com que foi feito. E se eu não me engano, são 250 mil soldados da OTAN contra 400 mil russos. E se você olhar agora aqui o que a Sputnik falou, que os Estados Unidos mandou um porta-aviões, mandou um efetivo de 8 mil soldados. Já existem outros 40 mil lá. Então, nós estamos falando aí, vamos dizer, um total aí de 48 mil soldados contra 400. O que é isso aí? Nós estamos falando dos 300 de Esparta? São espartanos ou americanos? Então, a gente tem aí uma situação muito de pirotecnia, de, olha, vamos tirar os nossos embaixadores, o pessoal não essencial das embaixadas americanas na Ucrânia, porque a coisa pode ficar feia. Vamos tirar as pessoas daí, mas pode ficar tranquilo que eu vou te proteger. Ué, mas você vai me proteger? Teu pessoal também está protegido, né? Então, existe hoje aí essa questão de conflito que está muito tensa, está muito nebulosa. E existe, sim, uma possibilidade de um conflito. E lembrem que um conflito na Ucrânia vai impactar a economia de muitos pontos e vai fazer uma cisão na OTAN que vai ser algo histórico. E já está começando essa cisão. Vai começar por França e vai começar por Alemanha. As duas já disseram, olha, nós vamos negociar separadamente da OTAN e da União Europeia, tá? Ou seja, eles estão falando, peraí, meu interesse primeiro aqui, eu quero gás para minhas pessoas aqui, dane-se, OTAN, eu não vou mandar soldado. Então, desses 250 mil, já não teremos alguns, né? Desses dois países, pelo menos. Percebem como o mundo está caminhando para uma mudança de poder? E cada vez que houve uma mudança de poder mundial, nós tivemos uma grande guerra mundial. Vide a primeira, a segunda, quem sabe nós estamos caminhando para um outro conflito. Não acho que será uma terceira guerra mundial, mas eu acho que aí, nos próximos anos, talvez nos próximos meses, a gente tenha aí dois grandes conflitos regionais. Um ali nessa região da fronteira com a Rússia e um outro ali na questão do mar da China. Porque ali, realmente, a situação está extremamente tensa e os Estados Unidos já estão nitidamente declarando, dizendo que eles não têm a intenção de ir para a guerra com ninguém. Então, consequentemente, os países que querem afirmar o seu poder vão aproveitar esse momento para reafirmar e para assumir uma liderança numa situação diferente. É um momento muito tenso, principalmente para o Brasil, que depende do dólar e depende principalmente dessa questão armamentista. Porque o Brasil não tem condição de se defender em uma grande guerra ou uma guerra nuclear, por exemplo. O Brasil não tem nem a questão do poder de barganha em uma questão nuclear. E lembrem que a Rússia já disse que quer colocar tropas na Venezuela. Isso vai enfraquecer absurdamente o Brasil. Pensem nisso. Grande abraço a vocês. Deixe aqui o seu comentário. O que você acha que pode acontecer? O que você acha que pode surgir? O que você acha que vai dar essa história toda? Deixe aqui para a gente debater. Sempre agrega a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.